Bem-vindos a Halo Project Brasil, seu portal definitivo sobre a franquia Halo. Fala galera, beleza? Não é segredo para ninguém que Halo Infinite é um jogo como serviço, ao que já estamos discutindo desde 2020, e que também foi potencializado por ser um multiplayer free-to-play. Ou seja, é esperado que o game tenha muitas atualizações, assim como outros jogos que seguem essa linha. Mas como sabemos, Halo Infinite não está conseguindo receber essas atualizações e manter essa ideia. Algo que até já falei em vídeos anteriores, onde acho que isso está acontecendo devido ao novo motográfico do game, que provavelmente trouxe atrasos e ainda precisa de atualizações. E também recentemente tivemos o Xbox mais Bethesda Games Showcase, onde o game não apareceu. Então muitas pessoas começam a se perguntar se realmente o jogo vai ter conteúdos maiores, como o modo campanha ou DLC para este modo. Mas indo direto para o Showcase, esse foi o maior evento adivisor no Xbox no ano, tendo foco em mostrar conteúdos que serão lançados em até 12 meses. Entretanto, Halo não apareceu. Para não dizer que foi uma ausência completa, foi anunciado um conteúdo de Infit no Microsoft Flight Simulator, ao trazer a Pelican para o jogo. Eu até acho que não foi um erro não termos conteúdo de Halo Infinite no Showcase, o jogo em si. Pois vale lembrar que esse será o primeiro ano do game. Então não ter conteúdo para mostrar no maior evento Xbox no ano pode passar uma imagem bem ruim para muitos. Pois vale lembrar que Sea of Thieves, que também é um jogo como serviço da divisão, apareceu para anunciar a Season 7. E sempre aproveita bem o Showcase ou eventos de E3 para apresentar fortes novidades. Tanto que no ano passado, apareceram para anunciar a parceria com a Disney na DLC do Piratas do Caribe, que na minha opinião, foi o melhor conteúdo de história do jogo até então. E o próprio Microsoft Flight Simulator também vem aparecendo nos eventos e até se comportando como jogo como serviço, já que ele tem escopo para receber vários conteúdos de países, pistas ou aeronaves. Então vejo que foi um erro Halo Infinite não aproveitar o maior evento do ano para mostrar conteúdos e evolução já para seu primeiro ano. O estúdio até vem buscando consertar e trazer melhorias para o game, como novas opções, melhorias técnicas e conteúdos para a Season 2. Então dá para perceber que o caminho ainda é árduo, onde um dos focos ainda é consertar o jogo. Então até acho que ainda existem planos de DLC de história, tanto que no dia 3 de dezembro de 2021, a Microsoft já tinha iniciado o processo de registro do título Halo The Endless, o que pode indicar uma nova campanha. Também acho que eles planejam uma interação maior com o Spartan do Multiplayer, estilo Spartan Ops de Halo 4, mas que ainda não estão conseguindo mostrar isso. Vale ressaltar também que o estúdio Serta Infinity está trabalhando em um modo grandioso para Infinity, o que muitos acreditam que será o modo Battle Royale ou Warzone 2.0. Mas o que posso concluir é que acho que não ter aparecido no showcase passou uma imagem ruim para Halo Infinite e a 3 for 3, mas ainda acho que existem planos para DLC de campanha ou modos mais grandiosos para o multiplayer. Vale lembrar que recentemente surgiram rumores sobre o calendário de futuros conteúdos para o game, onde foi dito que o modo Battle Royale será lançado no final de 2023 com dois mapas e suporte para 65 ou 75 jogadores. Já a DLC de campanha aparece para depois de 2024. Esses rumores vieram do canal Shen W aqui do YouTube. Se realmente tivemos uma DLC de campanha só para depois de 2024, não preciso nem dizer que para muitos é uma decepção extrema e que mostraria que o jogo como serviço até falhou. Mas claro que isso é só um rumor. Mas por enquanto, o estúdio ainda parece estar focado em consertar problemas técnicos, o que provavelmente envolve a Sleep Space Engine, que é seu novo motor gráfico. Tanto que desde 2020 o jogo vem rodeado de problemas e polêmicas, desde sua polêmica apresentação em 2020, até supostos conteúdos cortados de campanha. Portanto, por mais que eu tenha gostado do modo história por mostrar evoluções da 343 e por eu ter curtido a gameplay, tanto que acho um dos FPS mais divertidos do mercado atualidade no modo campanha, fica nítido que algumas coisas foram cortadas, ou poderiam ter sido melhores, como a questão dos biomas, as missões secundárias, etc. Eu curti muito, mas eu acho que essas questões faltaram ali, como biomas, missões secundárias mais bem desenvolvidas, etc. O que dá a sensação nítida que alguns conteúdos foram cortados mesmo da versão final. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, sobre essa questão das DLCs, sobre o Xbox Showcase, Halo Infinite no geral, sobre esses temas. Espero que tenham gostado, se vocês ficaram com dúvidas, é só colocarem aí na caixa de comentários que eu irei buscar responder a todos, pois muitas pessoas ainda ficaram com algumas dúvidas sobre o futuro de Halo Infinite, sobre DLCs, etc. No mais, eu tentei resumir tudo o que nós temos de informações até agora. É difícil sabermos o que a 343 ainda vai lançar, mas nós só temos suposições, alguns rumores, algumas coisas que a 343 falou, o que eles mais falaram foi mais nessa questão, que eles estão trabalhando para melhorias e para as novas seasons aí. A nova season 3 vai ser lançada mais ou menos daqui a seis meses, por aí. Então, é difícil saber ainda o caminho que a 343 vai trilhar para trazer mais melhorias. Mas no mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu!